E aí galera, hoje iremos mostrar o novo Isto Egg no Warzone, no novo mapa Fortuna Ski. Ele vai estar localizado nessa parte aqui no cemitério. Agora é só você acender essas três velas e a Ratumba prestar condolências, vai estar saindo um zumbi. Só lembrando que esse Isto Egg só funciona se seus amigos estiveram perto de você. Olha ele aí, vamos meter bala nele que ele vai, está droppando coletes de ouro. Opa chegou para atrapalhar, vamos meter bala nele também. Se gostou deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima.